Câmera Facing Track, né? Facing Track da nossa câmera Câmera PTZ, tá? Pode ser usado com DSLRs ou webcam, por exemplo Mas não fica tão legal assim, né? Você vai precisar utilizar uma câmera muito aberta Ela vai te seguir Então eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que faz pra estar Utilizando o Facing Track em câmeras PTZ Tá? Eu tô utilizando uma câmera aqui Da Neo ID A 20X da Neo ID Tá? Muito conhecida, amplamente utilizada aí Pela galera do audiovisual Tá? E é um assunto bem interessante Que tem uma atualização dessa câmera Com o Facing Track já embutido Dentro dela, com certeza funciona muito melhor Tá? Porém Eu vou estar ensinando a utilizar aqui Pode ser utilizado com qualquer outra câmera PTZ Que não tenha também O Facing Track embutido já dentro dela Tá? Então vamos aqui pra tela do nosso VMIX Antes de mais nada, eu quero falar Que o VMIX não tem essa funcionalidade Embutido dentro dele Infelizmente ainda não tem Tá? Eu tô utilizando aqui no momento desse vídeo O VMIX 27 E não tem, tá? A princípio ainda não veio com nenhuma funcionalidade parecida E para isso a gente vai estar utilizando o OBS O OBS sim possui um plugin que tem o Facing Track embutido Que coloca o Facing Track no OBS E a gente vai instalar ele aqui com vocês Então eu já tô aqui com o plugin De fato, você tem que baixar o OBS Então você acessa lá o site do OBS Instala lá o OBS Não vai ter problema nenhum Você tá utilizando junto com o VMIX Porém, você tem que... É bom colocar aqui É bom eu estar falando isso Que você, além do VMIX estar aberto Com toda a tua produção Com tudo que você vai estar usando de processamento da tua máquina Você vai colocar aí também OBS, tá? Que vai estar utilizando um processamento também Para estar fazendo esse Facing Track Ele vai estar se comunicando diante com a tua câmera Porém, ele vai consumir também Muito mais processamento da tua máquina Tá? Então não vá fazer isso Caso a sua máquina Seja uma máquina iniciante Uma máquina não tão robusta assim Que ele vai dar alguns picos aí de processamento E com certeza vai dar algum problema durante a tua live Então não utilize isso em produções profissionais, tá? Ofereça somente se você já tenha testado Funcionou bacana na tua máquina Não apresentou nenhum problema Aí você pode estar oferecendo esse tipo de funcionalidade Aí nas tuas... Nos teus trabalhos, tá bom? Então, baixa o OBS Instala Para testar Para estar brincando Tá? Como a gente vai estar fazendo aqui nesse vídeo Basta Baixa aí o OBS Caso você ainda não tenha E também baixe esse plugin Facing Track Que eu vou estar deixando aqui na descrição Também o link Tá? Para você estar fazendo o download Tranquilo Tá? Baixa ele E extrai dentro da pasta Que está instalado o OBS Que ele já vai estar reconhecendo lá Ok? Para isso também Você vai precisar do plugin do NDI Que eu também vou estar deixando aqui embaixo Tá? O link para você estar fazendo o download do plugin do NDI Para o OBS Para ele estar reconhecendo a tua câmera Caso ela seja NDI Tá? Se a tua câmera for só câmera PTZ Mesmo NDI HMI Tá? Ela não vai precisar desse plugin NDI Tá bom? Tem outra particularidade depois Para ela estar conseguindo Reconhecer o movimento Tá? No caso do PTZ Eu assino automático Mas a gente vai falar isso depois Quando a gente estiver lá dentro do OBS Tá bom? Então vamos lá Ok? Baixou lá o OBS Instalou Colocou o plugin dentro do OBS Show de bola A gente já pode ir lá para o nosso OBS Que não é nosso OBS Tá? A gente pode estar indo lá para o OBS Tá? Então eu vou abrir aqui o OBS Vamos lá Então a gente já está com a nossa câmera aqui adicionada Tá? No OBS Então você vê, ó Por que eu estou te falando que vai dar para funcionar Com o OBS e o VMIX junto Bom, o OBS ele vai, né? Ele permite que esse plugin seja adicionado aqui dentro Tá? E o VMIX Como é uma câmera NDI Você consegue usar em duas fontes ao mesmo tempo Então eu vou conseguir colocar a câmera NDI dentro do OBS Tá? O plugin dentro do OBS vai fazer esse controle da câmera E lá no VMIX a câmera também vai estar adicionada Tá? O OBS simplesmente vai ser utilizado aqui Só para estar rodando esse plugin de Facing Track Tá? E o VMIX que vai usar toda a produção Eu estou gravando pelo VMIX essa aula Tá? E vamos lá Tá? Aqui dentro já com a nossa câmera adicionada Botão direito A gente vem aqui em filtros Né? Eu já estou com o plugin já instalado Tá? Eu venho aqui no mais E a gente vem aqui em Facing Track PTZ Tá? Pode dar um nome Eu vou deixar assim mesmo E a gente desce logo aqui Já marca aqui detecção do rosto Eu já detecta ali o nosso rosto Deixa eu aumentar um pouco aqui a nossa tela Pra ver se fica melhor Ó Tá, deixa assim mesmo Então já detecta aqui o nosso rosto A gente vem para os lados Já detecta o nosso rosto Só que ele não está ainda setado Nossa câmera No caso nossa câmera IP É uma câmera NDI Tá? E essa minha câmera Eu sei que ela trabalha com o protocolo Visca, tá? Tcp Pra estar fazendo o movimento Do PTZ Tá? Então a gente vem aqui Ó Ptz Type E coloca aqui Visca via Tcp O IP dela eu já sei Que é 192.168.5.206 Tá? E a porta Você tem que saber qual é a porta da sua câmera Geralmente a porta da nossa câmera Tá? É Geralmente das câmeras PTZ da Neo ID É esse aqui, ó Tcp 5678 Tá? Mas você pode vir aqui Nas configurações de rede Da sua câmera E tá vendo qual o protocolo Que ela funciona no Tcp Tá? Qual é a porta Tá? Qual a porta que ela funciona no Tcp Tá bom? No meu caso é essa aqui 5678 Aí eu venho lá no OBS Coloco aqui 5678 Tá? Ó Ela já reconheceu a câmera Tá? Só que ela deu essa bugada aí Então ela gerou Você tem que tomar um pouco de cuidado Que às vezes ela dá uma bugada mesmo Tá? Então não vai utilizar ela antes de testar Tá? Não vai utilizar esse plugin antes de testar Ele já tá detectando meu rosto Ó Ele já reconheceu o meu rosto Tá vendo que a câmera tá mexendo sozinha Tá? Ó De vez em quando, galera Ela dá uma bugada, tá? Então não dá pra ficar utilizando Antes de testar Você tá vendo que eu tô abaixando um pouquinho Ela tá um pouco lenta Não Um pouco lenta Ela vem Ela fica dando uns movimentos Sozinha Se houver muito pra cá Ó Ela até acompanhou Tá? O plugin Você vê que o plugin Não é um plugin 100% Tá? Ele tem algumas configurações aqui Que a gente pode estar mexendo Nele também A gente pode estar alterando aqui Aqui ó A gente pode estar alterando a velocidade Que ele faz o movimento Na linha X Tá? E na linha Y também Tá? E o zoom O Z aqui tá representado como o zoom Tá ok? Então no caso aqui é X É a reta X No caso aqui é o nosso pan Tá? O Y é o T de tilt Tá? E o Z aqui é o zoom Então aqui é a velocidade do movimento Então se a gente subir aqui E aumentar Esse número aqui Botar sei lá 60 Ele vai ficar muito rápido Ou seja Ele vai ficar muito rápido E pode acabar perdendo Se você for voltar muito rápido Ela vai perder teu rosto Ela pode ficar travada Numa posição que você não está Tá? Porque ela perdeu teu rosto A mesma coisa Se você for pra cima muito rápido E descer Ela vai perder também E a velocidade do zoom Ok? É um plugin interessante Né? Você pode deixar até minimizar E ficar utilizando aqui Dentro do Vmix Ó Se eu vim pra cá Se eu vim pra cá Ela vai me seguindo Tá? E se eu vim pra cá Ela vai ficar me seguindo também Ok? Tá? Recomendações Tá? Recomendações Se eu só ajeitar aqui O enquadramento Vamos ver Se ela me segue Vem pra cá, fia Vem pra cá, fia Ó, ela já perdeu Já perdeu Bom, é um plugin funcional Tá? Vou desativar aqui Fechar o OBS E vou ajeitar o meu enquadramento Aqui dentro Tá? É um plugin funcional? É um plugin funcional Você pode estar utilizando ele Pra estar fazendo suas produções Profissionais? Eu acredito que não Tá? Não exatamente Você precisa dar uma estudada Ali naqueles Nesses parâmetros Que tem ali Nas configurações De X, Y, Z Tá? Os números Você precisa chegar Num consenso melhor Pro seu cenário Ali Pro seu ambiente De gravação Então você precisa fazer Muitos testes Com esse plugin Pra ver Se dá pra encaixar ele Numa produção profissional Meu parecer É um plugin interessante Você pode estar brincando Aí Tá? Se você conseguir Achar um meio termo Pra estar utilizando Aí Ok Tá? Me conta aí Me bota aqui nos comentários Manda um zap lá também O que você achou De interessante De melhor forma De estar utilizando Esse plugin Mas do meu ponto de vista Eu estou trazendo aqui Como uma forma De entretenimento Tá? Ele perde bastante Você viu que ele dá Umas bugadas ali De vez em quando Lógico A gente está utilizando Ele em conjunto Com outro software O OBS Junto com o VMIX A gente sabe que a câmera Funciona muito bem O NDI Funciona muito bem Porém é um plugin Que está forçando ali Tentando fazer uma comunicação Vários cálculos Ao mesmo tempo Pra estar Fazendo que a tua câmera Te acompanhe Tá? Isso daí Pode dar uma bugada Tá? Lembrando Que isso também Consome o processamento Da tua máquina Então quanto mais robusta A tua máquina For Consequentemente Com certeza Pode estar afetando No desempenho Desse plugin também Então Tem que levar Tudo isso em conta Tá? Então faça os testes Serve como entretenimento Pra você dar uma brincada Você dar uma estudada Nesse plugin Junto com o OBS E estar utilizando Ou não Dentro do VMIX Tá bom? Esse foi o nosso vídeo Sobre o Facing Track Tá? Do VMIX Tá em conjunto Com o OBS Um plugin do OBS Beleza pessoal? Estamos juntos E até a próxima Tchau Tchau Tchau